Salve, rapaziada! Beleza, mano? Então, rapaziada, aqui quem fala é o Size, mano. No vídeo de hoje, velho, vou estar trazendo aqui uma playzada, jogando com o Paquetão da Massa, mano, depois do buffzão, né? Vamos ver se o bichinho tá potente mesmo, como tão falando, segundo o Iek, né, mano? Porque o Iek é meio paquito, falou que tá bom, então... Vamos ver o que deu no buff dele. Eu tô jogando aqui solo na ranqueada, né, mano? O feitinho que eu tô usando é eliminar a embleminha de assassino de x1, que vai dar mais dano, e eu tô contra o sum, velho, que já não é uma parada justa, né? Porque ele chama três pessoas, e eu sou só um. Mas, enfim, é isso. Vamos aproveitar pra farmar aqui, mano. E bora, já aproveita pra deixar o like, se você gostar desse vídeo, se inscrever no canal, caso não seja inscrito, fechou? Que é muito importante, velho. E ativar o sininho pra não perder nenhum vídeo. Então, bora aqui, ó. Pegar o douradinho, aproveitar pra farmar safezão, mano. Porque o sum, depois que fechar o item, vai começar a dar muito trabalho, velho. Quem tá na nossa jungle? A Jailhead, agora que eu vi. Sei que era a Valentina, que ela falou que é a jungle, mas tá bom. O sum tá aqui? Provavelmente aqui, ó. Tá nada hoje, cadê o sum? Será que ele desceu? Acho que não, mano. Olha, eu acho que eu consegui encontrar ele aqui, hein. Eu acho que eu consigo dar as caras com o Paquito aqui. Paquito não, Paquito sou eu, velho. Boa, boa. Perfeito, velho. Agora, deixa eu voltar. Eu não sei se eu já vou fazer mach... Não sei, velho. Eu acho que eu vou fazer machadão de guerra mesmo e é isso, mano. Toma, receba. Beleza. Eu já vou tentar ficar estacado no máximo pra fazer o combo das três luchas, rapaziada. Aliás, aproveita pra comentar aí também o que você achou desse buff aqui no Paquito, fechou, mano? Ó, deixa eu ficar aqui com os três stacks e é isso aí, mano. Ó, o Jawsinho já vai começar torto, ótimo, mano. Um, dois, um, dois. Aí não, velho. Bem na hora de pegar o ultimate é vacina, hein, rapaziada. Mas é isso aí, hein. Precisa usar meu regenerar. Acho que um combo de dois socos tá bom, velho. Será que... Eu acho que seria bom. Difícil acertar, velho. Vai ser difícil. Olha lá, o Sun Tô. Bora, Jau. Jau. Caraca, o Jau não sabe qual é o verdadeiro, moleque. Meu Deus, Jau, tá maluco? Nossa, que ganho que foi esse, Jau? Pelo amor de Deus. Jau veio ajudar o inimigo, mano. Fih! Fih! Pisa fofo, moleque. Pisa fofo. Tá maluco, rapaz? Deixa o resto com o pai, mano. Deixa o resto com o pai. Será que dá... Eu acho que dá tempo de limpar aqui. Se não apareceu uma carina aqui do nada, né, velho? Que se eu não me engano, o Django deles... Ai, que merda de Sun, velho. Deixa eu ver aqui. É, Carino, Django dos caras. Beleza. Deixa eu ir lá pra limpar logo, rapidão, velho. Tá maluco, velho. Ó o dano que eu já causei na brincadeira, velho, né? Carina não vale, mano. Carina é muito roubada. Olha! Tá maluco? Mano, esse ganho aqui da Carina aí foi preciso, mano. Ô vacilo de Deus. Tá maluco? Toma, receba, pai. Receba. Meu nome é Saís de Coveiro. Bora, bora, bora. Fazer logo uma chata sanguinária pra tancar, né, mano? Mas peraí. Lucas, Carina? É porque ele tá com a utilidade da Carina, será, velho? Porque, deixa eu ver... Ô louco, mano. Até o nome do personagem ele fica, velho. Mano, que o pai tá estacado, você sabe o que acontece, né, rapaz? Não vou nem fazer uma chata sanguinária ainda. Vou logo fazer a foice zona mesmo, mano. Será que alguém já fez domínio lá? Ninguém, não. Foi uma chata sanguinária assim, tá maluco? Mano, vai ser difícil levar a torre de um sum, hein, rapaziada? O problema é que tem que saber onde que ia do... A Carina, mano. Esse aí eu sei que não é o sum verdadeiro, porque o verdadeiro tá aqui, ó. Ah, mano. Tá, pelo menos deu pra limpar, tá suave. Ah, mano, eu quero... Eu quero briga, velho. Só que o sum vai jogar muito embaixo da torre. Ele sabe o limite dele, isso que é chato. Tá, beleza. Eu tô estacado. Oxe, o verdadeiro tá aqui. Eu nem vi, mano. Eita, chamou a gangue. Olha lá, o problema aqui, ó. De novo a Carina, velho. Mas levei a torre, pelo menos. Acorda, tamo de volta aqui, velho. E, mano, vamos ver o que a gente consegue fazer, né? Perdi minha torre, só que levamos o bot depois de muito tempo, velho. E é isso. Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui. Tiga, vai fazer a play? Será, mano? Nossa, play, play. Boa, moleque. Jogou muito. Tá, beleza. Solado, velho. Agora vamos fazer aqui o ataque do caçador, já. Limpar isso aqui logo, velho. E aí, deixa eu tentar estacar aqui rapidão, né? Beleza, o pai tá estacado, velho, né? Vou lá pra faixa lá no bot. No bot não, no mid, velho. Se bem que já foi com Deus, né? Se ele moscar, ele tá morto, mano. Ah, quer dar recalzinha, amigão? O problema é um franco, né? Nossa, combo todo torto, velho. Tigreal todo mundo. Tigreal o todo. Jalhead foi e tirou da ult do cara, tá ligado, mano? Eita, assim que é bom, muito. O que o Moscov tá fazendo aqui, velho? Deixa eu tá aqui só pra recuperar a minha vida. O bom do Paquete também é o vampirismo que ele tem, mano. Ele recupera bastante vida, rapaziada. Ó agora o problema ali, ó. Boa, Valentina. Deu pra eliminação do nada, velho. Nem vi como eu peguei kills, só sei que eu matei. É isso. Se o jogo falou que eu matei, eu matei. Assim que é bom. Toma, receba. Tentar. Acho que não vai dar tempo de levar aqui, né, mano? Não. Cara, eu devia fazer... Acho que eu deveria fazer uma defesa, hein, mano? Não sei se eu lançar defesa. Não, fazer um domínio, hein, mano. Será que é domínio? Não, velho. Deixa eu ver aqui. Não, aqui lá tem Moscov também. É domínio mesmo, hein, rapaziada. Ou até armadura de lâmina, né, mano? Armadura de lâmina eu consigo tancar um pouco o Moscov também se ele vier pra cima. E ainda tanco o Sum, mano. Que Sum é full ataque básico. Olha ele lá. Vamos ver, então. Vamos ver como que vai ser aqui. Cheguei, meu amigão. Ah. O cara corre muito, velho. Eu vou pra cima mesmo assim, é isso. Solado, solado. Caraca. Aqui tu tá um monstro mesmo, velho. É isso. Foi isso. Foi isso com Deus. Galera, já vai pro GG, mano? É isso, então. Deixa eu limpar aqui. Deixa eu entrar aqui na torre. É isso. GG, rapaziada. Pimba. Tá maluco, velho. Pode que tu tá um monstro mesmo, mano. Vamos ver aqui. Vamos ver a buildzinha de todo mundo, velho. Olha lá. Conversa inapropriada. Só porque eu falei foda, velho. Porra. Aí é osso, mano. Beleza. Mas enfim. Nós ficou prata em 28 barra 2, rapaziada. Aí é triste, hein, mano. Beleza. Montou, montou em suas notas. Mas é isso aí, rapaziada. Obrigado a quem assistiu até aqui, velho. Se você gostou do vídeo, não esquece de clicar no likezão, que é muito importante. Fechou? Comenta aí embaixo o que você achou do vídeo. E é nóis. Um grande beijo, abraço a todos e fui.